Pois não, Leandro, tem viatura aí, mais viatura aí atrás de você que eu tô vendo. Tem, Bate, tem. Acabaram de chegar aqui mais alguns agentes aí da polícia pra ajudarem aí nesse trabalho com o Luminol. Agora a casa tá escura, Bate, a gente consegue ver mais nada, porque a luz ela foi apagada lá dentro, né? O cinegrafista vai mostrar só pra gente... Olha só, Bate, tá tudo escuro agora, a gente consegue observar mais nada. Alguns agentes saíram aqui pra fora, alguns peritos pegaram mais um equipamento e agora a gente consegue ver absolutamente nada, tá tudo escuro, as luzes da casa estão todas apagadas, apenas uma aqui do lado de fora, mas aonde os peritos estão centrados aqui, né, centralizados na garagem dessa casa, a gente não consegue observar nada, Bate, tá tudo escuro. E aí mais uma aí movimentação da polícia aqui, que agora interdita a rua aqui pra conseguir finalizar esse trabalho, Bate. Não tem nenhum vizinho aí que possa falar com a gente sobre esse menino, se já vi esse menino, se sabe algum histórico desse menino aí ou, Leandro? Bate, eu conversei com alguns vizinhos mais cedo, deixa eu ver se eu consigo falar aqui com alguém. É que mais cedo eles não estavam sabendo, né? Boa noite, tudo bem? A polícia já trabalhava com essa hipótese que o menino estava morto. Sim, Bate, é, eles ainda não sabiam, na verdade eles estão acompanhando tudo pela Record, o nosso Cidade Alerta. Boa noite, nós estamos ao vivo. E tinha uma dúvida, esse adolescente que foi encontrado morto, como é que ele era? O senhor, que mora bem aqui na frente, viu alguma coisa, presenciou? Nem via quase ele, é muito difícil ver esse menino aí. Sabe, não tenho muito conhecimento, eles moram aí acho que uns seis meses no máximo, a gente não tinha muito conhecimento dessa família não. Eles chegaram aí, um povo meio esquisito, que não conversa com os vizinhos, nada, não tem nenhuma relação. O nome do senhor é como? Wilson. Seu Wilson, e então eles chegaram aqui há seis meses, e o senhor nunca viu ele, isso é seis meses é o que o senhor calcula, mas eles não saíam, nada, como é que era o contato muito superficial, não tinha relacionamento? Eles são, parece uma pessoa, uma família trabalhadora, mais ou menos sete, sete e meia, eles já saíam de manhã, não saíam, às vezes eu estava aqui no portão até conversando com a dona Joana, e ele saiu, e não falava nem bom dia, não cumprimentava ninguém, saiu sem ter, não tinha amizade com ninguém. E aí o senhor está acompanhando a gente, viu que o corpo dele foi encontrado em Bauru. Ele saía aqui para fora, como é que ele era? Muito trancado? Trancado, 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 não se via quase. Restrito? Restrito. Obrigado, professor Wilson, pela sua participação. Leandro, peraí, faz uma pergunta para ele. Oi, bate. Ele já ouviu alguma baderna, bagunça, som alto na casa, assim, alguma vez? Molecada? Seu Wilson, a última pergunta, o senhor já ouviu alguma baderna, barulho vindo da casa? Ah, eles viviam em constante confusão, sempre tinha barulho, sim, briga entre o casal, a gente presenciava, eu presenciei, os vizinhos todos presenciaram. Como que era essa briga? E aí moravam aqui, pelo que o senhor... O Bate quer saber como é que era essa briga. A discussão entre eles, né? E era constante as discussões, um ofendendo o outro, gritos um com o outro. Mas a ponto de ouvir aí da casa? Mas era entre o casal, nada entre o adolescente. Eu não sei, entre o adolescente eu nunca presenciei. E essas brigas o senhor ouvia aqui da sua casa? Ouvia aqui da minha casa. Ouvia, Bate. E detalhe, ele mora bem na frente, viu, Bate? A polícia nunca apareceu aí antes. Eu moro aqui há 40 anos. A polícia nunca apareceu na casa antes. Eu vi o Bate perguntando das grades do portão. Faz mais ou menos uns 20 anos que nós colocamos grades aqui. Entendi, seu Wilson. E a polícia, ela nunca apareceu aqui por conta dessas brigas? Eu nunca vi. Eu acho que eles nem chamavam, né? Eles brigavam entre si e entre si mesmo, eles se acomodavam. Entendi, se resolviam ali dentro de casa mesmo. Exatamente. Leandro, tem um ponto importante que esse senhor falou. O casal saía por volta de sete e meia da manhã, isso? Isso, Bate. Justamente aquele horário. O seu Wilson, então, eles saíam de casa cedo para trabalhar? De sete, sete e meia. Eu tenho no meu conceito que era uma família que, para trabalhar, eles diariamente saíam para trabalhar. Voltavam que horas o senhor chegou a ver? Sempre umas oito, quinze para as oito da noite. Nunca voltava cedo. Segundo um dia, ela me falou, ela tinha uma oficina de funilaria. E pintura em Bauru. Entendi. Então, Bate, essa informação de que eles saíam cedo e voltavam tarde, ela se confirma novamente. Porque a polícia chegou aqui por volta de sete e meia da noite, né? E o seu Wilson, ou melhor, da manhã. E o seu Wilson falou para a gente de que eles saíam aí por volta de sete horas da manhã, né? E voltavam bem tarde. Olha que coisa estranha. Presta atenção. Ele está dizendo que a família saía por volta de sete e pouco. Ou seja, os pais poderiam estar na casa dele quando ele matou os vizinhos. Eles foram para Bauru. A mãe, quando conversou comigo, disse que suspeitava que o filho pode ter ido para Bauru. Será que o menino foi tão dissimulado? Eu não sei como é que foi o último contato da mãe com esse menino. Mas será que ele foi dissimulado a ponto de tomar banho na casa dos mortos e ir para casa e pegar carona com os próprios pais para Bauru? Porque como é que o menino de 15 anos vai sozinho para Bauru meia hora de carro aí para aparecer morto lá? Não é estranho? É, Bate. Inclusive, para chegar em Bauru, a gente pega uma rodovia, né? Dá cerca de 15 quilômetros, mais ou menos, e ali vai por essa rodovia. É um dos acessos a Bauru. Então, assim, estranhamente, né? Esse adolescente, ele ser encontrado morto nessa construção, Bate, na verdade, é um prédio antigo, tá, Bate? A gente ainda não tem essas imagens, mas a gente vai no local. É uma construção bem antiga. Obrigado, viu, seu Wilson?